Vocês vão ficar com a sincronização, a habilidade, suas novas criatividades, Desafio! Vai lá onde você está, lá! É bom! É bom! Tá querendo, tá querendo! Vamos! Uhul! Uhul! Oi! Valeu! Uhul! Uhul! Ai, mulher! Ai, menino! Ai, grande! Aêêêêêê! worthy! Olha! Mas você não pode caminhar, O que é desafio? Aê, venda, molecada! O que você passa? Aê! Aê, venda, molecada! Aê, venda! Aê, venda, molecada! 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 Aê, venda, molecada!